Chewie Mills É tá no bó, é tá no bó, é faz o bó, é tá no bó, é faz o bó, é faz o bó, é faz o bó, é tá no você Brincar é no parque, não na lavra, não me pede dinheiro, só fobada Então tá no bó, é tá no bó, é tá no bó, é tá no bó, é faz o bó, é tá no bó, é faz o bó, é tá no você Tá no bachê, tá no bachê Faz em braço É digaimã, man, digaimã É digaimã, man, digaimã É digaim, digaimã A Rôz da fi não vai se tal e solta Sei, ela pensou que eu podia ele, por Rabo bem bom, eu faz o bom Agora, é sobe e desce e não vai sentir dor É faz o bom, é tá no bachê É faz o bom, é tá no bachê É faz o bom, é tá no bachê Santas Produções One, nine, two Shelly News Tudo limpo É faz o bom, é tá no bachê É faz o bom, é tá no bachê É faz o bom, é tá no bachê